Counter-Strike 2 Mobile Ou então, a melhor versão feita até aqui Desse clássico da Valve para celulares Android Mirage, Dust 2, Vertigo Tela de carregamento igual ao novo CS E até Pernos Minha primeira vez jogando Battle Skill Primeiro CS 2 Mobile Mobile Eu sei rapaziada que a pronúncia correta em inglês é Mobile Mas ninguém tá acostumado a falar isso aqui no Brasil Então nesse vídeo eu preferi Mobile Falar o abrasileirado É Mobile, Mobile, tanto faz Mobile Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 337 Vídeo disso daqui Eu não sei o que é Brincadeira, eu sei sim Isso daqui rapaziada é o Battle Skill O jogo que mais se aproxima de um CS 2 Mobile Inclusive é confirmado, será lançado Não sabemos quando, mas a Valve já está trabalhando Até lá, temos essa versão De CS Mobile De CS para celular Embora eu esteja jogando em um emulador Até o momento ele está disponível apenas para Android E esse jogo é aquele mesmo que há alguns meses eu fiz um React É de alguns vídeos da gringa do jogo Mas agora dá pra jogar Inclusive dá pra jogar online Eu vou jogar Vou fazer um review completo aqui E vai ser bem legal Bem, aqui no menu, ali na esquerda Temos essa opção aqui das três listras E eu não uso as três listras Ó, pro filha da puta aí ó Na minha casa não é uma tadida não E clicando ali você só vem pro menu principal O que importa é aqui embaixo Essa segunda opção é onde você consegue configurar o seu perfil Colocar um nickname, uma foto E de onde você é Posso criar um clã Ou entrar em alguns já criados Como por exemplo ali o clã da Natus Vincen Cara, já criaram o clã da Navi Acompanhar o meu progresso no jogo E o meu ranking Mas já que o jogo tá no beta Eu acho que Ué Esse cachorro 1337 não sou eu não Criaram um fake meu Alguém criou uma conta com o nick cachorro 1337 E tá em quarto no ranking mundial Não sou eu Não mesmo Eu tô com o nick de Felipe Lúcio Não tô entendendo Terceira opção aqui nessa maletinha Temos o inventário E aqui podemos ver todas as armas do jogo E legal rapaziada Que todas as armas Literalmente todas as armas São exatamente as mesmas do CSGO barra CS2 Mesmo modelo Mesmo nome E aí vocês vão perguntar Pô dog Isso não pode dar problemas de direitos autorais? Eu acho que não Porque as armas do CSGO Na verdade não são armas fictícias São armas que já existem No mundo Na vida real Então acho que isso é safe Agora é um fato Que é exatamente o mesmo modelo 3D da P2000 Que a Valve criou pro CS Né Isso daqui eu acho que já pode dar um probleminha assim Tipo não tem problema colocar uma P2000 Mas é que eles roubaram a P2000 da Valve Tenho certeza Que não A Glock não A Glock é diferente A Glock é o modelo próprio deles A USP Aparentemente também AK É AK do Source Aparentemente 141S N4A4 N4A4 do CSGO Deixa eu ver Alp É Alp Sei lá que Alps Na quarta opção Temos a loja Que não está funcionando Sim Tem 3 facas ali Para comprarmos Uma talon normal Uma talon Bala de rave E a última opção Para vocês Então vou criar um servidor privado E aí o jogo disponibiliza Os seguintes mapas Desert Que como vocês podem ver Na verdade é a Dust 2 Temos também Saara Deixa eu verificar se Desert do Saara Se inscreve assim Para não passar vergonha Pode cortar editor Enfim Temos a Mirage Que aqui é a Sahara Ou Saara Não sei a pronúncia correta Storage Que é a Vertigo E temos também Lego Place Que é um mapa Também do CSGO Mas não criado pela Valve Um mapa criado pela comunidade Mas que é muito famoso E muito antigo já Mapa Dollars Esse Tem que ter no CS Mas eu não conheço Nunca vi E olha essa tela Essa tela e essa música Essa música é horrorosa Aí ó Pronto Mirage AK Do CS Source Como eu já tinha dito Mas assim O mapa É a mesma Mirage Nossa querida do CSGO Mapa bem clarinho Bem bonitinho Olha só isso daqui Isso daqui é É maluquice Bom site A É padrãozinho Face TR Nada de diferente Um destaque aqui Pra iluminação Essa parte mano Que é bem interessante Caverna Sem nenhuma novidade Acho que eu gostei muito Aqui desse jogo guys 1 A iluminação A iluminação é realmente Muito legal assim Mais legal que a do CSGO Menos legal que a do CS2 Tem pernas né Tem pernas Não muda nada Mas muda Vou mostrar pra vocês Enquanto a gente vai pra B A Molotov Que tem essa animaçãozinha aqui Tem a animação do líquido Cara como que o CS Mobile Colocou a animação Do líquido da Molotov O CSGO demorou 11 anos pra conseguir Só o fogo Que é meio O fogo é meio Deep Web Mercado Não tão azul Quanto tá agora No CS2 Bombe B Mano tá faltando A lona verde Aqui em cima do bombe Mesmo círculo Indicando onde dá pra plantar Será que dá pra subir Sozinho aqui? Nossa dá pra subir Sozinho na caixa Que bagulho maluco Dá pra subir aqui também? Não aqui não Aí já seria demais também Vamos olhar o tapete Ah foi Da hora Da hora Legal mano Legal Legal Vamos ver a Dust2 Dust2 Enfim ó Região do fundo Vamos fazer um review rápido aqui Não tem muito segredo não Fundo Bunker Bem clarinho Bem bonitinho Gostei desse piso aqui no fundo Bem interessante Bem diferente Outro carro muito zica Não é um carro velho Estourado Que nem no CSGO Aquele grafite ali Que merda é essa? Ah da horinha Não tem smoke Não tem flash Pra quem vai perguntar Também não tô conseguindo Abrir o menu de compra Nossa Olha esse Olha esse piso mano Cagulho louco Essa luzinha aqui É CS Mobile Rapaziada É CS Mobile Olha o carrinho aqui do B É mano Não tem muito segredo não Essa é a Dust2 Pra finalizar Vamos dar uma olhadinha rápida Na Vertigo E depois Vou jogar Vou jogar online Vou chamar alguém pra X1 Vou entrar em um servidor Vou decidir o que eu vou fazer Mas vamos dar uma olhadinha na Vertigo Antes Vertigada Mano não precisa pular pra subir É só você andar pra frente Eita Olha esse céu Caralho O prédio é alto aqui Meu pai amado Tá quase na lua Que que é isso Nem preciso até de respirar É cara Vertigo Vertigo é vertigo Será que dá pra pular? Dá Eita Olha essa TV Olha essa TV aqui Rapaziada Isso eu não tinha reparado não Aqui drop.com é a calcerta E ponto com dog Você participa dos melhores sorteios Não só do Brasil Como também do continente Galera Chamei aqui Um conhecido de vocês Pra jogar um X1 Aqui nesse jogo comigo Polex E aí Polex Fala galera Ó Lucas Lucas Eu vou fazer o seguinte Eu vou criar uma Vou bater no microfone Aqui Vou Eu vou criar aqui Lucas Uma salazinha Pra gente jogar Tá Ó Create room Eu não vou criar sala privada Rapaziada Porque quando eu cria sala privada Normalmente buga Então eu vou deixar uma sala pública Mesmo Quem entrou Entrou Quem não entrou Não entrou Nem quem ganhar Nem perder Vai ganhar ou perder Só o mapa que eu vou mudar Né Porque Dust é horrível Vertigo é pior ainda Então eu vou colocar Mirage Mirage ou Sahara Qualquer é o Sahara Sahara Piro Mano Eu tô com uma Alp aqui Lucas Bagulho balança Cara Balança Isso tá estranho Cara Isso aqui tá parecendo outra empresa Tá valendo já? Mano Mas eu tô bugado Esse ó Você caindo do bala Mano O ruim da Alp galera É que eu tenho que segurar O botão direito do mouse Pra segurar o scope Não é um clique Tipo Se eu dou um clique Volta sozinho Então eu tenho que ficar ó Segurando Aí é osso mano Aí é complicado Aí vai começar eu acho Vai não? Travou aqui O que tá acontecendo? James! Ô James! Eu quero uma salada de frutos! Calma aí que eu tô Eu voltei pra lá Fica aí que eu vou estar do servidor Mano Eu tô Esse jogo é muito bugado A real é que esse jogo é Horrível mano Aí entrei Boa Agora foi bebê Vai X1 Finalmente mano Eu e Luquinhas Eu versus Luquinhas Velho Eu vou começar jogando Esse round aqui mano De Alp tá ligado E o portão tá aberto Agora que eu vi Entrei bom pro site B Mentiroso Ai! Eita! Mito? O que é isso? Fala aí Poxa Eu tô conseguindo andar Na contagem Que que é isso? Ah Olha que hack é isso Ah não Lucas Que que é Tá mas o pé é um pouco leve Cara Você é muito ruim velho Acho que eu vi um gatinho Nossa Não consegui mexer o mouse Nossa Mano O que que você fez mano? O cara tá muito bom nesse jogo velho Eu vou trocar Vou jogar de AK Não tem como não Eu tô muito ruim mano Relaxa Vamos jogar com os cria mesmo Eu de M4-1S M4-1S de TR Aqui é possível guys Só que tipo Eu compro agora E só entro Com arma no próximo round Então esse round Eu sou obrigado a jogar de Alp também Ah o que é isso mano Tá 3x1 velho Não só smoke Mano a smoke aqui é igual do CS2 Parece uma esponja velho Que que é isso? Ela não se mexe velho Parece um agudão doce É então Tem PK aqui? Não sei Mas tem uma balinha Que eu dei em você Chato pra caralho Cabeça em areia O pai jogou em 3x1 mano 3x1 o pai arregaçou Tá ligado? Vou tentar comprar uma smokezinha Tu é cego Olha o cara te ruchando no L Ele tá Mas se Essa ponta aqui O cara tá muito feia mano Olha ele Olha o cara Tá perdido aqui Nossa Que durão Olha o durão Dois segundos Nossa Nossa No último segundo O pai joga Ó Lucas Posso dar uma dica só? Vai É Antes de entrar Melhor não furar smoke Cara que smoke ridículo Deixa eu entrar nela aqui Ah Desculpa gente Qualquer jogo Qualquer jogo Criado em 2023 Não pode ter uma smoke dessa Papel higiênico Na molotov Bombe a Lucas Mano Que bizonho Mano O jogo tá quebrado O jogo tá quebrado A gente dá uma facada O bagulho não pegou Simplesmente Agora eu tô andando Sozinho no gelo No gelo? O cara anda E não sai do lugar Oxi Olha a granada Você viu a granada? Bonita aqui Oxi Fire in the hole Nossa Eu pensei que dava pra segurar ela Estourou na sua mão? Não Cadê você? Caverna Só no teco Mano O que é isso? Meu mouse travou Aí voltou Ah não mano O mouse travou Bem na hora que não pode travar Tem um barulhinho A granada A explosão dela é muito broxa É tudo nesse jogo É meu broxa Até a caia É meu broxa Esse balanço aqui Que balanço é esse Vem no caso de papel Ah não mano Fiquei um ano ali Esperando o cara chegar a bomba E quando eu acho que não tem ninguém O cara aparece Ó a gente tem que jogar tático Rapaziada Pula aqui pra pegar a informação Tá ligado? Ele não vai acertar a bala Obviamente Mano ele não vai acertar a bala Ele não vai É impossível Que isso? Nossa senhora Olha a explosão Eu sou muito ruim mano Mas é um movimento Eu sou inesperado agora Mano esse strafe é muito rápido Ah não mano O Lucas é muito bom Que que é isso cara Mano Ó vem cá Lucas Não me mata Só pra fazer um teste Ó fica parado aí Ó Nossa que coisa Vira de costa Fica parado Fica parado Ó Pô você tá me empurrando Que que é isso Eu tô em cima de você mano Ah finalmente funcionou Rapaziada É Eu vou sair aqui Porque A conclusão final Ela é uma só E muito precisa O jogo é horrível Ele Ele é muito horrível sim Ele é ruim Ele é ruim Ruim mesmo Parece que o CSGO Mesmas armas Mesmos mapas Mas é horrível Tão ruim quanto Você não se inscreva nesse canal Porque sendo inscrito Além de vídeos diários Sobretudo o que acontece No mundo do CS2 Você também me ajuda A realizar o meu sonho Que é ter um milhão de inscritos Falta pouco Então se inscreva no canal É só um clique Ative o sininho também Deixa o like nesse vídeo É isso mano Eu e o Rio Eu vou ficando por aqui Valeu Luquinhas aí Valeu Sei que foi um esforço Jogar essa merda Tamo junto Eu e o Rio Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 337 Falou Tchau Tchau Tchau, tchau.